Hoje, nosso foco é a nova Fiat Strada Turbo 2020 e 4. Ela promete mais desempenho e eficiência, mas com um preço de R$ 132.900. Será que essa promessa se cumpre? Ou seria mais sensato optar por uma Montana, uma Estrada Aspirada ou até uma Saveiro? Hoje nós vamos tirar essas dúvidas. A Strada Turbo vem em duas variantes, a Ultra e a Range. A diferença entre elas está principalmente no design. A Range tem um visual country, similar às picapes da Han, com rodas e pneus especiais e uma grade escura. A Ultra, por outro lado, apresenta mais luxo, com rodas maiores e um detalhe vermelho na grade. Todas as versões Turbo possuem um para-choque novo, trazendo um ar mais robusto à frente do veículo. E para identificar que se trata da versão Turbo, existe um emblema na lateral. O motor é um destaque na linha 2024 da Estrada. Este motor Turbo de 1,3 litro, partilhado por marcas como Peugeot e Fiat, produz 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Utilizando o etanol, a Fiat afirma que ele alcança de 0 a 100 km por hora em 9 segundos e meio. Ele é combinado a uma transmissão CVT automática, que simula sete velocidades. Quanto às dimensões laterais da estrada, pouco mudou. Ela mede 4,48 m de comprimento e 2,74 m de entre-eixos. Na versão Ranch, com um estilo mais rústico e aventureiro, há estribos laterais e rodas ligeiramente menores. Os pneus de perfil aventureiro são mais adequados para uso misto. A versão Ranch também inclui um Santo Antônio como padrão. Na parte traseira, na caçamba da picape de cabine dupla, há uma maçaneta que trava automaticamente quando o alarme é ativado. A caçamba é equipada com uma mola auxiliar, mas é necessário tomar cuidado para soltar, pois pode bater. A versão Ranch oferece um protetor de caçamba de série. O compartimento comporta 844 litros, mas a capacidade de carga da estrada é de 400 kg. Considerando 5 pessoas pesando em média 70 kg cada, a carga máxima é rapidamente atingida, exigindo atenção no peso transportado. O modelo Ranch se destaca pelo seu visual único. Possui uma estética marcante, predominando o marrom, com acabamentos acobreados no painel frontal. Os bancos e as portas apresentam uma combinação elegante de preto e marrom. Este modelo é notável pela sua completude, destacando-se com quatro airbags, diferentemente da Saveiro, que possui apenas dois. A Ranch conta com um volante revestido de couro, proporcionando uma sensação de luxo. O ajuste de altura no banco do motorista e no volante garante maior conforto, embora não ofereça ajuste de profundidade no volante. As funcionalidades incluem borboletas para troca de marchas e um botão Sport, que confere mais agilidade a esse veículo. A multimídia é compatível sem fio, tanto com Android Auto quanto com Apple CarPlay. O interior é rico em texturas e cores. Destacam-se duas características, o carregador por indução para celulares e uma saída de ar-condicionado projetada para resfriar o dispositivo durante o carregamento. Outro ponto alto é o apoio de braço, que, apesar de parecer simples, proporciona conforto significativo em longas viagens, mantendo os cotovelos alinhados e as mãos no volante. No entanto, o banco mais rígido pode ser uma desvantagem. A reclamação comum sobre a estrada é a rigidez do banco traseiro. Embora haja espaço suficiente, tanto no assento quanto no teto, o conforto não é o ideal. Para quem utiliza cadeirinhas de criança, é necessário ajustar o banco do passageiro para acomodá-las. O banco traseiro conta com cinto de três pontos para todos os ocupantes, porta-copos e uma entrada USB. Por fim, o estribo lateral, embora visualmente agradável, pode apresentar dificuldades para certos usuários. Sair do veículo exige um esforço maior, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida ou idosas, devido à necessidade de abrir mais as pernas e encontrar um apoio adequado para os pés. No que diz respeito especificamente à versão Ranch da Estrada Turbo, vários pontos merecem atenção. O acabamento e o preço elevado podem ser alvos de críticas, mas quando se trata do desempenho do motor, um ponto zero turbo de três cilindros nas rodovias, as reclamações são inexistentes. Esse motor se destaca por sua resposta rápida em baixas rotações. Uma leve pressão no acelerador já revela sua força e disposição para acelerar. Mantém um desempenho exemplar até aproximadamente 4 mil giros. O recurso do botão Sport altera a dinâmica do veículo, tornando o acelerador mais responsivo e o câmbio mais ágil, resultando em respostas mais rápidas do carro. Este é um ajuste simples, mas eficaz. Abastecida com gasolina, a estrada apresenta um consumo de 10,7 km por litro em ambientes urbanos e 13,1 km por litro em estradas. Contudo, é possível superar esses números, chegando a pelo menos 17,5 km por litro em rodovias, um rendimento notavelmente bom. O câmbio CVT é característico desse modelo, sem surpresas. Quando acelerado, o giro aumenta e gera um ruído constante. Embora o câmbio simule mudanças de marcha e permita trocas manuais, suas características são típicas de um CVT. Importante destacar que ele desempenha bem seu papel, assegurando a eficiência e a boa performance do veículo. Há críticas quanto a esse eixo rígido traseiro com molas, que não é ideal para conforto. Passageiros que viajam no banco traseiro podem sentir o veículo tremer, uma sensação incomum para quem está acostumado com outros carros. Nesta versão Ranch, os pneus de uso misto produzem um ruído contínuo no asfalto. Quem se incomoda com isso pode preferir a versão Ultra, que não possui pneus de uso misto. A condução em ambiente urbano é bastante confortável com a estrada. Em baixas velocidades, o motor opera em torno de 1.500 RPM, gerando uma leve vibração. Isso é uma característica comum em motores de três cilindros, especialmente os turbinados. A promessa de desempenho e eficiência é cumprida pela estrada. A estrada turbo se sobressai em velocidade, desempenho e economia. Cumpre todas as expectativas prometidas. Comparada com a Saveiro, ela é mais potente e conta com um câmbio automático. Algo que a Saveiro não oferece. Em termos de eficiência, a estrada também leva vantagem. Porém, ela não possui o mesmo espaço que uma montana. Agora eu quero saber de você. O que achou do novo Fiat Strada Turbo? Acha que vale a pena investir na Strada Turbo? Comenta aqui embaixo. E não esquece de ver o que os outros estão comentando também. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor? Um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.